Muito boa noite povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora o nosso propósito de oração que tem por tema Acalmando a Tempestade. Então se é pátria, copo com água, fica conosco até o final do vídeo, vamos orar, vamos clamar a Deus juntos. Deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém que está precisando ouvir a voz de Deus e o canal de bênção vai ser você. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se não receber não tem problema, nós temos uma programação diária aqui no meu canal no YouTube pela manhã, tarde e também, à noite, eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você que chegou aí para ouvir Deus falar. Livro de 2ª Cris, capítulo de número 4 e versículo de número 26. Corra ao encontro e pergunta a ela, está tudo bem com você, está tudo bem com seu marido e com seus filhos? Ela respondeu a Jesus, está tudo bem. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra aqui. A palavra retrata, relata um cenário. Um cenário onde uma mulher que tinha ganho um presente de Deus, ela foi presenteada pelos céus como uma criança. A criança cresce por intermédio de uma palavra profética. Ela nasce. E estava tudo muito bem naquela casa. Quando de repente, o que se não esperava aconteceu. Sabe quando você está feliz na vida? Você estava vivendo a melhor fase da sua vida, sendo feliz, realizado, de repente, você escuta uma notícia que abala você por dentro. Aquela mulher, ela sentiu um abalo porque ela viu o sonho dela morrendo nos seus braços. A Bíblia diz que a criança teve uma dor de cabeça e estava com o pai. E o pai manda para a mãe e ela morre no colo da mãe. Mas a mãe não aceitou perder o seu sonho. Ela deita o menino no quarto e ela decide subir ao carmelo. Ela luta para não perder a bênção que Deus te entregava para ele. Eu já quero profetizar e declarar na tua vida. Aquilo que é bênção, que é presente de Deus na tua vida. O diabo não toca e a morte não leva. O menino adoeceu. Estava com dor de cabeça. Mas tinha uma mulher lá que estava lutando. Está entendendo? Essa briga é totalmente espiritual. Aprenda a levar a tua causa para o alto. Ela não foi chamar os coveiros. O menino tinha falecido. Ela levou a causa para o alto. E ela pega uma jumenta e não fala nada para o marido. Sabe? Porque tem coisas que não adianta você estar falando para todo mundo. É entre você e Deus. Ela vai para o Monte Carmelo encontrar o homem de Deus. E de longe quando ele vê, ele manda a Giazi procurar saber o que está acontecendo com ela. Para ela vir naquela velocidade. Está entendendo? Você pergunta como é que vai ela? Como é que vai o marido? Como é que vai o filho? Alguma coisa aconteceu. O instinto de mãe se aflorou naquela mulher. É. Aleluia! Glória a Deus! Quando o Giazi pergunta para ela. Como é que vai teu marido? Como é que vai você? Como é que vai teu filho? Ela disse. Vai tudo bem. Está entendendo? Não estava nada indo bem. Seja o profeta desse cenário. Seja a tsunami da sua casa. Vai tudo bem sim. A situação estava complicada. Mas ela não estava contando derrota. Então para aí. De estar contando derrota dentro da tua casa. De estar contando para pessoas. O que você está passando. Onde você deveria estar clamando a Deus. Contando para Deus. Ela soube lidar com aquela situação. Ei! Não deixe o desespero tomar conta de você não. Deus está sabendo o que está complicado dentro da tua casa. Ah! Ele está sabendo o que é que você está com medo de perder. Mas lutar, liderar e achurear. O lugar de lutar é na presença do Senhor. Dobra teu joelho. Ora ao Senhor. Clama mais um pomba. Abre a tua boca. Luta! Luta por aquilo que foi bênção de Deus na tua vida. Se foi bênção na tua vida. Ninguém vai levar não. Não. O inimigo está ameaçando. Mas você está entendendo que Deus veio falar com você por internet e este vídeo. Calma para não perder a bênção. Calma! Aquela mulher, ela fala com a pessoa certa. E ela já vai profetizando que vai dar certo. Ela já vai profetizando que já está tudo bem. Declare comigo. Está tudo bem. Está tudo bem aqui dentro da minha casa. Está tudo bem aqui no meu país. Está tudo bem. Está tudo sob controle. E a Bíblia diz que ela consegue. Que o homem de Deus fosse lá. Ela acreditava no milagre. Você crê que vai ter testemunha aí dentro do cenário. Onde pessoas vão olhar e vão dizer. Mas como? Não existia possibilidade. O nosso Deus chama a existência aquilo que não existe mais. Não existe mais. O homem de Deus desce. Desce. Porque aquela mulher estava lá. Ela disse. Por acaso te pediu alguma coisa? Por que foi que você me deu faça? As esperanças. Ela reivindicou. Ela lutou. E ela conseguiu levar ele para dentro de casa. Ela conseguiu levar a presença de Deus lá. Para resolver. E ele foi. Quando chegou lá. Ele se tranca no quarto. Ele anda para um lado e para o outro. Sem saber o que fazer. Quantos homens e mulheres de Deus estão com situações assim parecidas? Eu não sei o que eu faço na situação. Ora. Ora. Ora que melhora. Ele coloca olho com olho. Boca com boca. Sabe? Agarra essa benção aí. Você não vai perder não. Você não vai perder não. Agarra tua benção aí. Tu não vai perder não. Tu não vai perder. A Bíblia diz que houve um sinal dentro daquela casa. Aquele menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Um sinal dentro desse cenário. Um sinal dentro dessa casa. Tu não vai perder não. Mas tu vai ver aí sinal de vida. Sinal de vitória. De restituição. Estava tudo perdido. Mas tinha alguém nesse cenário que estava disposto a lutar. A lutar. A causa chegou lá em cima. E Deus mandou resposta dentro da casa. Ela ia achar. Não vai sair caixão não. Deus está cancelando hoje funeral. Deus está cancelando hoje derrota. Deus está cancelando hoje. Essa perda era para ser perdido. Tinha tudo para dar errado. Mas vai dar certo. Oh aleluia. Houve oração. Então teve resposta. Aquela criança espirra. E torna a viver. Deus está sendo o Senhor Deus que restitua. Senhor Deus que via tuas lágrimas chorando aí com medo de perder. O índio está rasgando agora. Os papéis de derrota. Era para ser derrota. Mas o teu Deus se levanta no trono. Para mudar esse diagnóstico. Para mudar esses papéis. Olha a assinatura chegando aí. Estará aí a xareba. É a instituição. Ninguém leva o que é teu. A morte não vai comemorar a vitória aí não. Aleluia. Ele entrega o filho para a sua mãe. Ele entrega. Aleluia. O homem. O menino abriu os olhos. E entregou para a sua mãe. Deus está dizendo. Eu estou entregando hoje. Hoje a resposta das tuas orações. Eu estou recompensando hoje. É hoje mesmo. O teu esforço aí neste lugar. Ah, tem gente guerreando. Ah, tem gente dizendo. Eu não vou perder não. Minha benção não. Foi Deus que me deu. É presente. Deus esse trabalho é presente. Deus não vai perder não. Esse marido é presente. Deus não vai perder não. Esse filho. Essa filha é presente. Essa família foi Deus que te deu. Então tu não parte. Nem para a morte. Quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Acalmou a tempestade. Quando a resposta veio do alto para dentro da casa daquela mulher. O chororô acabou. Imagina que ela estava chorando por dentro, sabe? Tem pessoas que estão aí do outro lado. E Deus sabe quem é você. Que muitas das vezes você se dá uma de forte aí. Mas tem chorado por dentro. Tem situações aí dentro da tua casa que só você e Deus sabe. E Deus está dizendo exatamente sobre isso que eu vim falar contigo. Estou eu trazendo resposta. Outro ano que estava caído. O que estava falido. Desacreditado. É o Senhor. Vou levantar. Irei restituir. E vou te dar motivos aí. Motivos para comemorar. Te diz o Senhor. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Coloca teu nome. Teu pedido de oração. Pega teu copo com água. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por esta causa. Pai. Nós te glorificamos. Te bendizemos. Exaltamos. E glorificamos o teu nome. E aqui nós queremos apresentar cada pedido de oração. Ah Deus. Só o Senhor sabe como é que está essa casa. Meu Deus. O Espírito de morte tem ameaçado entrar. Mas ainda tem homens e mulheres de oração que estão do outro lado. Guerreando. Pelejando. Ah Pai. Coloca as mãos agora. Chama a existência daquilo que não existe. Faz uma reviravolta. Deus. Desta casa. Traga a vida. Traga a vitória. Rasga esses papéis de derrota. Meu Pai. E assina a vitória. Deus. Visita cada lá. Visita cada pessoa. Apodendo o teu sangue. Jesus Cristo. E o Senhor é Deus que ressuscita sonhos. Nós cremos e acreditamos nisso. Então Deus dá um basta na situação. Não permita de forma nenhuma. Que a morte venha triunfar neste lar. Nós apresentamos o nosso país agora. Eu apresento especial o estado de Alagoas. O Brasil. E o mundo. Deus. Meu Pai tem misericórdia. Meu Deus. O Senhor tem como resolver a situação. Ainda que esteja morto viverá. Foi assim que aconteceu com o filho da Sunanita. Uma simples dor de cabeça. E teve um óbito. Mas o Senhor chegou com vida. Então derrota esse vídeo chegar. Chega Jesus. Chega com vida. Chega ressuscitando. Chega resolvendo. Chega mudando esse diagnóstico. Ah meu Pai. Faz uma reviravolta nesse cenário. Deus. Que o nosso clamor chegue ao teu trono. E o Senhor desça com a resposta. E o Senhor desça com o milagre. Autoriza Deus. Autoriza. O milagre dos teus servos neste lugar. Meu Deus. Muda essa situação. E ser glorificado na terra. Abençoa os teus servos. É assim que eu te peço. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Consalva esse copo com água. Quem beber receba de graça. Aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Com muita fé. Beba da água consagrada. Eu declaro pela fé e profetizo. Recebe vida aí. O que estava enfermo seja curado. O diagnóstico de morte é rasgado. Mudança haverá nesse cenário. Tinha tudo para ser pedra. Mas o Deus coloca as mãos e restitui. Receba o que é teu de volta. Receba assinatura neste papel. Que decreta a tua vitória e devolução daquilo que é teu. Na tua casa não vai haver choro. Não vai haver derrota. Não vai haver morte. Porque a vida chega. Jesus chega. Para parar. O espírito de morte e fracasso e derrota. E de miséria em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa. A poder no sangue de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Senhor no reparador. Um abraço. Pentecostal. Aguenta te chamo aqui. Para a glória de Deus. Tem resposta de Deus chegando para as tuas orações. Deus abençoe.